E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogAD aqui com mais uma boa, um vídeo曾經, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. A juventura é pose de quebrada, levanta o pronto pra dar rodo, ai Você vai perder, torre e abrir, essa que é a improvisação Sua coroa te criou na infância, paga suas contas, é obrigação E eu cumpro, serão em casa Uma fita métrica, na verdade eu sou um métrico Eu sou um pedreiro que tampa, enquanto você é arquiteto que leva todos os créditos Eu investi todo o projeto, mas agora falo o que eu acho Hoje eu sou a bola de demolição, não construo, boto a casa básica Você é pesado, bom, e a mente a gente renova Só que, depois de destruir a nossa casa, mano, me pergunta quem é que vem construir uma nova Por isso você vai ter que me engolir, e eu te falo que a tua mente já tá morta Chame de ser Oscar Niemeyer, construindo reto em cima de outros dois portas Oscar Niemeyer que construiu a casa do safado Que fez o progresso, que fez a Brasília pra todos os deputados Aqueles caras que tá lá no planalto, os caras que não sabem Quando assim o Oscar Niemeyer, o meu arquiteto anda co-op Pode ser, J, 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 J Semana que você aconha aqui cima, eu vou te dar uma moral e vou mentir até aqui embaixo Pode descer, fica tranquilo, moizão Tá de brincadeira? Pode descer, tá comigo, eu te garanto Fica tranquilo, ninguém vai levar sua carteira Sem maldade, eu nem preciso me exaltar e falar alto Tá tranquilo, mano, você tá ligado que é desse jeito Eu posso tomar a cena de assalto Esse cara é engraçado, esse cara vai sair com a cara no asfalto Primeiro o MC que reflete a mesma rima, a mesma levada e a mesma presença de um palco Você sabe que eu sei que eu faço história E eu vou ser que tá três semanas repetindo a mesma derrota Pra você ver como é que eu mando alto O moleque é tão cuzão que ele desceu, mas tá se apoiando ali no palco É que eu tô me sentindo tipo num ringue E não agora numa batalha de MC Sabe por que eu tô encostado nessa parte Pra esquivar do soco tipo o Mohamed Ali Você tá ligado que aqui você é benção? Você acha que você é bom? Mande rima como o Apollo, mas não se convença Mohamed Ali Escutando essa porra até choro Oxe, mas o caralho da dedo tá branco Ah, Mohamed ele tomou um banho de cloro Fala de Deus, meu irmão, você tá ligado A rima que é que é perpétua É porque tem muita força na peruca Mas você não entendeu Cê cai do meu pão jeito de cabelo Sem cabelo eu te faço do mesmo jeito Eu te faço do mesmo jeito Eu te faço do mesmo jeito Carre essa barata Te mostro que eu tenho limite de fina Estética não é nada Arpa micel, picolhos Vou colocar o belão de molho Comendo canja Pera aí, pera aí Deixa eu ajeitar minha canja Tá ligado Não que não canja faço o meu desfassado Foi feito o bagulho Cê não gostou não? Toque canja Então vamos aqui, solucão Eu vou puxar essa rima, ela foi de suporte, eu vou fazer a rima que é a mais forte, você falou de goteira ligada, trombou prado da telha norte. Pode fazer na setode, cê sabe que agora eu mando um anil, é o prado da telha norte com a rima que veio lá do ponto frio, cê veio com a rima do Pinho e eu, pensado que escutem foi sétimo, o prado da telha norte e o garimado da Vila César. Eu poderia até responder, mas eu vou ignorar, vou deixar falar, até porque ela falou merda e falou que eu tô querendo até censurar. Ô amiguinha fera, que você tá se vendendo pra aparecer na tela, eu sou a resistência, BDA resistência, semana passada tá no nome da favela. É, claro que eu tô nervo, pois joga no peito, joga na sua mente, então segure, você já se prepara, mas é melhor você vir parar de alocar, sou fundível, tu ataca, tá fundível na tua barra. Faz favor amiga, cê fez bom prefeito pra vencer, eu sou isso, sou aquilo, não é resistência, eu sou o quê? Demorou parceira, a minha rima ainda existe, pedindo pra apanha mais, vamos ver se tu resiste. Eu, o bicho, isso vai aparecer fundido, se eu tu grito que sobe, isso aqui perto o sentido, nem vai aparecer. Você não se esquece, depois que me esquentem, eu vou ter que desaparecer. Cê tá certa, isso você tem que gritar bem, mas você sabe que eu faço nada nessa parada, mas se tu grita quem é pra jogar na cara de alguém, você não muda nada e continua sendo nada. Eu vou jogar na cara, joga no ouvido, enquanto eu tô rimando, eu tô desenvolvendo, eu falo o que eu sinto, você tá atrevido, qual foi nessa batalha, você tá devendo? Eu não tô devendo, eu tô pagando, e por isso eu tô te batendo e você apanhando, é pra falar o que sente, então eu vou fazer, eu tô sentindo muita pena de você. Vão, 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 vão! Eu quero que o que será que é o babaca? É aproveitar essa pena, volta nas costas. Sem volta de uma maçã, sem um de saca, ele falou que ele veio lá dançar nas ruas, e eu te ensino em grande e eu não vou perder, que a gente tá no margem. E o pessoal da sua procura, a gente tá vendo o que eu falei é a rua, a liberação e o tempo do cartão, a gente tá falando de vontade, eu vou entrar. E aí E aí